Beleza galera, aqui é a Darlê da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Provação da Oficina. Vou fazer um vídeo aqui sobre teste de bomba de combustível, tá galera? Para quem está com um carro que está falhando, um carro que está com baixo desempenho, esse vai ser um vídeo bem bacana. Estou com um Fiat a palho e quente, 1.0 de 16 válvulas. E nesse carro aqui eu já identifiquei que ele está com uma baixa pressão, a baixa pressão da bomba de combustível e a vazão praticamente zerada. Vou mostrar para vocês como é feito esse teste, tá? Primeiro a gente tem que instalar o manômetro de pressão lá no filtro de combustível do carro, lá na parte de baixo, olha lá. Está vendo? Esse manômetro de pressão aqui, que aqui ele vai medir a pressão do sistema de injeção eletrônica, do que está sendo injetado de combustível. E aqui vai ser medida a vazão. A vazão aqui ele tinha que dar mais ou menos 1.5 litro por minuto aproximadamente, ele tem que dar no mínimo 80 litro por minuto. No mínimo, se eu não me engano. E a pressão do sistema de arrefecimento aqui, a pressão tinha que estar 3 bar. Galera, eu acho que aqui, se eu não me engano, é 1.7 litro por minuto, tá? Mas ele não está mostrando pressão nenhuma, praticamente, vazão nenhuma quer dizer. Outro detalhe, já estou testando aqui também com o osciloscópio. Pelo seguinte, o cliente me falou o seguinte, olha, estou testando aqui, olha, osciloscópio ligado aqui na bomba de combustível. E estou medindo tanto a tensão quanto a corrente. O cliente me passou a notícia que eu fiquei meio preocupado. Ele falou assim, olha, já mexi na bomba de combustível, mesmo que mexi. E não tem muito tempo. Então, se o cliente mexeu na bomba de combustível e deu problema, talvez ele mesmo poderia arrumar o carro. Mexi na bomba de combustível, deu problema, eu mesmo arrumo e conserto ele e volta ao normal de novo. Só que ele não consertou, ele levou para um outro mecânico. E o mecânico, acho que não sei se encaminhou ele para cá, ou se ele mesmo trouxe para cá. Mas foi essa a história, ele passou por um mecânico e depois veio para cá. Então, eu já fiquei com receio, falei assim, puxa vida, será que esse carro não está com mais problema? Vamos fazer o teste com o osciloscópio para a gente matar essa dúvida. Virar a chave do carro. Já mediu aqui a tensão, 11.82, 12 volts agora. E vamos ligar ele. Olha, 12, 13 volts. Vocês viram que oscilou aqui um pouquinho a tensão da bomba? 11. alguma coisa e depois foi para 13? Não sei se esse é um problema, tá galera? Mas vou considerar que está dando 13.73, porque o cliente está reclamando que o carro está dando defeito quando está rodando com o carro, quando ele já está andando com o carro, não na hora da partida. E aqui estão as espiras da bomba. Essas espiras aqui, galera, elas funcionam da seguinte forma. Se não me engano, esse carro tem 8 espiras. Então, já vai pegar uma que estiver igual aqui, ó, essa aqui por exemplo. Tá vendo, ó, que está mais para o alto. Vou pegar uma chavinha aqui. A gente vai pegar essa daqui, ó, que está mais para o alto, tá vendo? Vamos contar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui repetiu. Bacana? Essa daqui está igual essa daqui. Então, as espiras aqui, ó, se a gente for contar elas aqui, essa aqui está um pouco mais alta, essa aqui está um pouco mais alta, mas elas estão mais ou menos uniforme. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar essa bomba de combustível. Vou dar um play aqui para ver se essa tensão do meio não está oscilando muito. A meu ver, não está oscilando muito. Eu vou trocar essa bomba de combustível e ver se vai mudar alguma coisa nessas espiras e se a pressão e a vazão também vai mudar. Se a pressão e a vazão continuarem da forma que está, o carro está ruim. Bip, ele não vai melhorar. Bacana? Vou abrir essa bomba de combustível e ver o que está acontecendo. Detalhe, hein, galera? É bom a gente mostrar, né? Vamos desligar o carro aqui. É bom a gente mostrar que tem coisas que a gente só falar não adianta. Esse carro aqui, olha, os conectores elétricos dentro aqui, estão super rígidos, super rígidos. Estão praticamente ressecados. Então eu vou trocar essa bomba de combustível, vou tirar ela, vou testar, vou trocar a bomba de combustível e depois vou voltar com a nova possivelmente para o lugar. Se eu testar essa aqui em bancada, em bancada ela der certo, aí vou ter que olhar a parte das mangueiras da bomba de combustível para ver se tem algum efeito. Olha aí, já está faltando parafuso aqui já, hein? Está faltando dois parafusos, tem um ali embaixo também que está faltando. Olha, o parafuso ali faltando ali embaixo e um outro aqui em cima. Dois parafusos só, creio que não vai dar problema também não. Teste de bancada da bomba de combustível. Eu coloquei a bomba de combustível aqui dentro da água, tá, galera? Para testar ela e realmente que não está dando pressão e nem vazão. A pressão está chegando a um barra e meio. Quando a pressão do componente chega a tão pouco, a maior medida tão pouco, está dando metade do que é necessário para ele, o que a gente faz? A gente vem aqui e mede ele. O que pode ser que o regulador de pressão esteja com problema, pode ser o anel de vedação dele. Então vamos testar ele aqui agora, hein? Vou mostrar para vocês que defeito existe. Agora, onde está o defeito, nós estamos tentando descobrir ainda. Essa tomada aqui é a do regulador de pressão, essa aqui é a da bomba de combustível. Aqui sai da bomba de combustível para o carro, tá? Agora eu vou ajeitar a pressão aqui no manômetro. Ó. Nada de pressão praticamente. Muito pouquinho, tá vendo aí, ó? Então vou fazer o seguinte agora, eu vou tirar esse regulador de pressão daqui e vou dar uma avaliada se não é ele que está com problema, se é só assentamento dele. Isso aqui, viu galera, normalmente, normalmente o que dá defeito é a bomba de combustível. Mas o regulador também, ele pode estar com defeito. Ah, vou mostrar outra coisa aqui antes. Pode ser o regulador e pode ser isso aqui também, olha. Essa gambiarra aqui, ó. Pode ser que essa gambiarra aqui também está provocando defeito no carro. Não se sabe ao certo ainda o que está acontecendo. Mas vamos desmontar aqui primeiro o regulador para ver se o anel de vedação dele está com algum problema e voltar com ele para o lugar. Eu comecei a tirar aqui o regulador de pressão, mas olha para vocês verem aqui, eu levantei a bomba e isso aqui saiu com muita facilidade, olha. Aqui, ó, está saindo. E aqui é justamente onde regula a pressão de todo esse componente. Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou tentar voltar isso para cá. Vou tentar fixar ele aqui direito. Isso aqui não está fixando direito, tá? Eu já informei para o cliente também o seguinte. Ele veio aqui na oficina, eu conversei com ele, falei com ele, olha, eu estou olhando a bomba de combustível do seu carro, mas não sei nem o que tem lá dentro. Pode ter gambiarra lá dentro. E dito e feito aqui, ó. Esse aqui é gambiarra. Aí, galera. Agora vem os problemas, hein? Segura aqui, por favor. Peguei essa peça aqui, olha, que é um cavalete aqui do regulador de pressão e apertei ele mais aqui na flange. Apertei ele aqui na flange. Mas ele não está fixando, tá? Mas eu vou mostrar para vocês que aqui a pressão já aumentou. Agora ele já está segurando a pressão, olha lá. Olha, já foi para dois barras de pressão. Então o que eu vou fazer? Vou ligar o manômetro de pressão, vou ligar todos os componentes aqui na bomba de novo e vou repetir o teste para ver se ele vai dar pressão e se vai dar vazão. Desmontei aqui o refil da bomba de combustível, galera. Agora, olha lá dentro para vocês verem a sujeira que tem. A sujeira que está lá dentro. Então, possivelmente, há uma possibilidade muito grande da bomba ter puxado sujeira. Olha lá a bomba como que está também. A bomba pode ter puxado sujeira, ela entupiu e ela não está sendo capaz de gerar nem pressão nem vazão direito. Então eu vou dar uma limpada nesse copo da bomba aqui, vou substituir aqui esse refil da bomba e vamos repetir os testes para ver o que vai acontecer. Consegui fixar esse suporte aqui do regulador de pressão. Vamos torcer também para que ele não esteja avariado, mas eu acho que não está com problema não, tá? O negócio mesmo era a fixação dele aqui que estava errada. Remontar tudo e daqui a pouco testar de novo. Galera, tive que montar aqui a bomba de combustível que acabou agarrando. Mas vou mostrar para vocês aqui, a pressão dela já aumentou, está 2,5 barras, não está os 3 barras que eram o ideal aí. E aqui aconteceu um negócio, aqui ó, ele está dando 1,75 litro por minuto. Só que eu não sei se é o meu manômetro aqui que sujou ou se o combustível do carro está meio ruim, não sei o que aconteceu. Ele escureceu isso aqui um bocado. Já esgotei isso aqui várias vezes e não está adiantando. Eu não sei se está vindo ar junto com o combustível, mas está funcionando, aumentou a pressão. O que eu vou fazer agora? Vou dar uma volta nesse carro e me parece que está resolvido. Esse carro aqui, então, para resumir, estava com 3 problemas praticamente. Bom monte de combustível, problema principal. O regulador de pressão, aquela haste, é um suporte que vai nele ali, também estava com problema. Dois problemas só, galera. Acho que é só esses dois. O regulador de pressão não estava funcionando por conta dessa haste dele. Ela estava ruim, ela estava mal encaixada. Estava com a gambiarrinha que chama, né? E a gambiarrinha acabou que... Nem sei onde que eu coloquei ela. Mas há 3 problemas. E sujeira na bomba de combustível, tá? Muito sujo. Esse é o carro que, possivelmente, no futuro ele pode dar defeitos de novo. Se o tanque estiver muito sujo. Vou passar para o cliente, talvez, a opção de limpar esse tanque de combustível dele. Dá a volta no carro. Se ficar bacana, nós vamos encerrar o vídeo aqui. Um abraço para vocês.